Esta jornada também é minha. Juntos priorizamos a vida e transformamos o presente para construir o futuro que desejamos. Para nós, sustentabilidade é uma necessidade. É a força que nos guia a construir um mundo melhor. É o orgulho que dá quando olhamos para o passado e reconhecemos o nosso legado inovador. Somos flexíveis e nos adaptamos. Somos entendemos as novas necessidades da sociedade. Operamos com integridade e somos incansáveis na busca de soluções. Olhamos para a frente com a certeza de que podemos impactar positivamente a vida das pessoas. E nós queremos mais. Por isso, definimos o caminho para o futuro e firmamos novos objetivos para 2030. Esta jornada é minha. É sua. É de todos nós. Juntos, queremos um mundo melhor. Juntos, vamos construir um futuro sustentável.